Eu fiz esse meu prega Só pra agradecer Há um cara que é gente fina É o Edson Cedês Ele ajuda todos os cantores Te pega na divulgação Ele é lá de barreiras Na Bahia e tem bom coração Edson Cedês Você é o cara Que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Edson Cedês Você é o cara Que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Eu fiz esse meu prega Só pra agradecer Há um cara que é gente fina É o Edson Cedês Ele ajuda todos os cantores Te pega na divulgação Ele é lá de barreiras Na Bahia e tem bom coração Edson Cedês Edson Cedês Você é o cara Que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Edson Cedês Você é o cara Que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Edson Cedês Edson Cedês Edson Cedês Edson Cedês Edson Cedês